Se liga nesse projeto aqui, feito 100% em Cadicimu, acionamento local e remoto, com todas as referências cruzadas, legenda, tudo que você precisa para fazer um projeto de forma profissional, utilizando o Cadicimu 4.0 de forma totalmente profissional. Esse software que é gratuito, com relatório de bornes, com referências cruzadas, o que é externo, o que é interno ao quadro.